Bom, agora vamos até a nossa redação com Thales Dibo. Tudo bem, Dibo? Boa tarde pra você. Novidades por aí? Fala, Flávio. Boa tarde pra você, Ronaldo e Renê. E olha, nessa segunda-feira, a Libertadores começa pra América Mineiro e Fluminense. Isso porque a Comembol está sorteando os confrontos das primeiras fases do torneio continental. O sorteio está acontecendo na sede da entidade no Paraguai e vai funcionar da seguinte forma. América Mineiro e Fluminense entram direto na segunda fase e eles estão aí em potes distintos por conta das suas respectivas classificações no ranking da Comembol. O Tricolor está no pote 1 e, portanto, terá a vantagem de jogar aí o segundo jogo do mata-mata em casa. Já o América Mineiro, ele está no pote 2 e faz a sua primeira participação na Libertadores e, portanto, decide a classificação como visitante. As equipes do pote 1 automaticamente jogam contra as do pote 2, mas o Fluminense e o América Mineiro não podem se enfrentar. Isso porque, segundo o regulamento da Comembol, essas duas equipes do mesmo país só podem formar chave se uma delas vier da etapa anterior, que não é o caso dos brasileiros, já que eles entraram direto na segunda fase. E aí, Flávio, qual a opinião de vocês? Como será essa formação dessas chaves? É, pois é, Dibu. Não vai ter... Não sei se vai ter coisa fácil, não, para o Fluminense, para a América Mineiro. Inclusive, a gente está aqui com a imagem dos potes, né? Pote 1, pote 2. O Fluminense, lembrando, não pode pegar o América Mineiro por serem clubes brasileiros do mesmo país. E já saiu, a produção me passa aqui, que já saiu o adversário do Fluminense, que será ou o Milionários ou o Deportivo Cali da Colômbia. Os dois times se enfrentam na quarta-feira no Campeonato Colombiano para saber quem é que vai ficar com a vaga para o Fluminense. Imagina a gente comentando aqui, né, Rona? Acho que seria melhor o Deportivo Cali, porque joga a nível do Mar. Joga em Cali, que é o nível do Mar. O Milionário joga um pouquinho acima, né? E tem um detalhe importante também, que o Fluminense leva uma vantagem, que ele joga a decisão em casa. Exatamente. A segunda, o Fluminense joga em casa. Então, ele vai administrar na Colômbia. Se jogar na altitude é uma coisa, jogar o nível do Mar é outra. Mas ele está se reforçando e vai tentar a vitória lá e depois sacramentar a classificação aqui. E só para o pessoal, para a gente também informar o pessoal, o América Mineiro, que é o outro brasileiro, vai enfrentar o Guarani do Paraguai na segunda fase. O América Mineiro faz o primeiro jogo aqui no Brasil. E aí define lá contra o Guarani, lá no Paraguai. O sorteio está acontecendo agora, por isso a gente está passando para vocês de imediato. Os outros ainda estão acontecendo, mas se a gente parar para olhar aqui no Pote 2, talvez esse adversário colombiano, que a gente ainda não sabe qual vai ser, tenha sido um dos piores para o Fluminense, né, professor? Também acho. Se você comparar o futebol da Colômbia com todos os outros, é um futebol de mais qualidade do que os outros. Mas o Fluminense vem se preparando para libertadores. Entendeu? Vamos discutir idade... Não, não, não. O Fluminense está se preparando para libertadores. Eu vi uma entrevista do Abel muito interessante e é isso mesmo. O Abel falou, nós vamos ter lá na frente o Fred soltando os bichos em todo mundo e atrás nós vamos ter o Felipe Melo arrasando com todo mundo. E é isso mesmo. Um time tem que ter essa espinha, essa espinha dorsal. Eu sempre montei os meus times assim. Quero um goleiro, quero um xerifão aqui, depois um camarada que comanda, uma cabeça criativa e depois o Ricardo Goulart, se vier, deve ser esse homem de cabeça criativa que vai encostar para chegar lá. Falta o Fluminense, esse homem que pense o jogo. É, a gente ainda vai trazer aqui o noticiário do Fluminense, até atualizando essa situação do Goulart que parece que está encaminhado. O próprio Mário Butencourt falou agora em pouco que espera até amanhã uma resposta do Goulart, que já tem uma proposta na mesa. E desse chaveamento aqui da pré-libertadores, a gente não pode esquecer que a fase que Fluminense e América entram é a segunda fase. A primeira fase ainda tem Barcelona, de Guayaquil e Olímpia. Dois adversários absolutamente tradicionais. Aí, mais um confronto aqui, a produção me passa, Plaza Colona, que é esse clube aqui, contra o The Strongest, que aí é... Você joga lá no goleiro da Bolívia. Você joga lá no topo. Esse Plaza Colona, onde é que é? Se eu não me engano, é o Uruguai. Se eu não me engano, é o Uruguai. Não sei, eu não sei. Ó, Atlético Nacional joga contra o E3, que vai sair do confronto da primeira fase, o terceiro jogo da primeira fase, que a gente ainda não sabe quais são os clubes. Então, aos poucos, a gente está vendo a Libertadores tomar a sua forma, né? Interessante a gente também ficar atento ao adversário do Estudiantes. O Estudiantes, o Atlético Nacional, a gente já sabe, vai pegar o E3, mas o Estudiantes é outro time tradicional e jogar lá na Argentina é difícil, né, professor? Me corrija se eu estiver errado. Estudiantes é o maior ganhador de Libertadores, não é ele? Não, eu acho que é o Independiente. A Independiente, correto. Não é o Estudiantes, o Independiente. O Estudiantes é da cidade de La Plata. Isso, isso mesmo. Onde tinha Verón, a Calanharca acabou, a Dornalca foi campeão da Libertadores. Ganhou o campeonato em cima do Cruzeiro dentro do Mio. Eu lembro desse jogo. Ó, mais um confronto. Universidade Católica do Equador. O vencedor do segundo confronto da primeira fase. Então aí a gente já está vendo Barcelona de Guaiaquil ou Olímpia, provavelmente vai enfrentar aqui o Universidade Católica do Equador. Engraçado, eu falo Universidade Católica, logo na mente já vem o Chile, né? Chile, né? Mas esse aqui é do Equador, não é do Chile. E aí a gente tem que esperar agora, porque fase de grupos, só em fevereiro o sorteio. Então o Flamengo só vai conhecer lá em fevereiro, até porque ainda tem todas essas fases para passar. Mais poucos, a gente está vendo a Libertadores tomar forma e repetindo aqui para o pessoal que está chegando agora, o Fluminense enfrenta o Colômbia 3, que será ou o Milionários ou o Deportivo Cali. Esses dois times vão se enfrentar na quarta-feira. Então ainda tem um tempinho. Mais um confronto universitário do Peru enfrentando o E1. E aí então ainda sobram dois, né? Aldax Italiano e Everton, os dois do Chile ainda não foram sorteados. A gente não pode esquecer, vamos falar do time do Rio, que é o Fluminense, que nessa primeira fase ele ganha quase 3 milhões de reais por esses dois jogos. Quase 3 milhões de reais por esses dois jogos. Fora quando joga aqui que a renda é dele. Exatamente. E aí se passar ainda tem a terceira fase, antes da fase de grupo. Mas eu estou dizendo que só nessa fase são 500 mil dólares. 500 mil dólares dá quase 3 milhões de reais. É, aí não dá para pagar um negocinho aqui, outro ali, né? Pô, quase uma folha. Quase uma folha. Ó, a produção me confirma que falta Aldax Italiano e Everton, monagas e estudiantes. Esse monagas aqui, convenhamos, né? Monagas. Até se surpreende, né? Venezuelano contra chileno e um argentino contra chileno também. Poderia ser, talvez, se a gente olhar assim, o Fluminense pegasse esse plaza coluna que ninguém tem tanta informação. Talvez fosse melhor. E saiu mais um, Everton contra monagas. O lado bom do Fluminense é que ele vai assistir esse jogo de camarote agora, tudo fresquinho e não deve ter muita modificação. O lado bom do Fluminense entrar na segunda fase é que, para a primeira, você já vai acompanhar o seu possível adversário, né? Você já vai saber como joga, quais são os jogadores, como é que funciona tudo isso. Agora é esperar para ver. Então, o último confronto foi Aldax Italiano e Estudiantes, chileno contra argentino. E aí, repetindo, então, Fluminense e Colômbia 3, ou Milionários ou Deportivo Cali, e o América Mineiro, outro brasileiro na pré-libertadores, vai enfrentar a equipe do Guarani. Agora é esperar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Tem muita coisa para rolar ainda. Nós temos que pegar ano passado. Esse ano, né? O Fluminense com um time muito menos qualificado do que parece vai ser agora para o pré-libertadores. Mas o Fluminense passou da fase de grupos também e passou bem, né? Passou bem, né? Um grupo bem chatinho, né? Bem chatinho. É, vamos ver o que vai acontecer. Obviamente que a gente ainda espera aqui também o chaveamento. Acho que o chaveamento que vai dar uma luz maior para a gente poder projetar tudo o que vai acontecer. O professor e o Ronaldo, o que eu queria falar com vocês, vocês falaram sobre Fred e Felipe Melo, né? Tem a questão da idade. Já são jogadores bem experientes. Para esse início de ano, o que fazer? Coloca os dois para jogar no Carioca? Ou segura um pouco para colocar faltando um ou dois jogos para a partida da Libertadores? Ou já começa de início para pegar ritmo? Olha, na minha opinião, jogador de futebol gosta de jogar. Então o Fred vai querer jogar, o Felipe Melo vai querer jogar e outra coisa. Você não pode esperar eles para até o dia 5 de fevereiro, que aí falta uma coisa chamada ritmo de jogo. Agora, o que o René falou há pouco aqui, com relação ao que ele ouviu do Abel, dizendo que lá atrás ele vai ter um cão, que é o Felipe Melo, lá na frente vai ter o Fred. Eu fico pensando aqui o seguinte, se jogar o Fred, tem que jogar o bigode e tem que jogar o... Como é esse que vem aí? O Goulart. É o Goulart, que eu acho um jogador razoável, não acho isso tudo, mas é jogador rodado, experiente. E os garotos? Será que perde espaço? Totalmente. Luiz Henrique, John Kennedy, e vai por aí afora. Os garotos vão ficar tudo olhando, batendo palma e perdem a motivação. Então, o René colocou bem, o objetivo do Fluminense é Libertadores. Então, está levando um time cascudo para a Libertadores. Certo? É o melhor que ele tem? Não sei. Só vendo. Só quando começar a competição. Que pode chegar lá esse time e não dá certo. Eu tenho que lembrar que as últimas atuações do Fred, ele vinha de uma contusão, de uma recuperação, e aí entrou, estava sentindo, não estava... Eu agora vi uma postagem dele, ele malhando, malhando forte e dizendo, olha, está todo mundo nesse ritmo, a rapaziada toda do Fluminense. Então, eu acho que ele vai chegar, vai chegar muito bem. Ele ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. Ele só tem que saber como vai utilizar. Não dá para utilizar quarta e domingo, quarta e domingo, terça, quinta e domingo, não dá. Definitivamente não dá. Você tem que ter o rodízio. Aí você vem com a motivação dos garotos. Em determinados momentos, tem que saber que todo mundo... Aí vai da inteligência que o Abel tem e sabe fazer isso, de como ele vai utilizar o elenco dele. Felipe Melo vai jogar onde? Vai utilizar quem? Diz ele que quer jogar como segundo homem do meio campo. Segundo homem. Porque o André é titular. Isso é indiscutível. Foi a revelação do Campeonato Brasileiro, um jogador maravilhoso. Agora o Felipe Melo como segundo volante? Não. Meio estranho. Mas, talvez no escanteio ele possa se projetar, porque ele sai bem do chão. Numa falta ele pode ir para a área. Agora como segundo volante, para mim, não dá certo não. Saiu o chaveamento do Fluminense. O Fluminense vai pegar, se passar, Atlético Nacional e o vencedor do E3, que é César Valerro do Peru versus Olímpia. No Paraguai. Ou seja, provavelmente o Fluminense vai pegar na fase 3 um time que já foi campeão da Libertadores. Atlético Nacional ou Olímpia. A não ser que o César Valerro tire o Olímpia. Lembrando que o Olímpia esteve na última edição da Libertadores e saiu para o Flamengo, inclusive. Um time que se continuou do jeito que estava, um timezinho bem meia bomba, né? Porque foi facilmente envolvido para o Flamengo. Eu não vou muito com esse negócio de, ah, vai enfrentar um que já foi campeão da Libertadores. Foi campeão há anos atrás, que tinha um bom time, hoje já não tem mais. Mas foi campeão. Aí fica, não, vai enfrentar um campeão da Libertadores. Foi campeão naquela época, hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. É só questão da tradição mesmo, porque dentro do campo... É por isso que eu me bato muito quando a gente começa a discutir que o Brasil é pentacampeão do mundo. Foi pentacampeão do mundo. É, já foi. Quantas copas não ganhei ainda. Quando eu começo a falar, ah, foi campeão do mundo. Tá legal, foi. É o mesmo argumento que o Ronaldo inteligentemente está usando agora. Mas esse é o argumento que eu uso. Foi. E é engraçado a gente falar desse argumento... Mas foi, se eu não me engano, só ilustrando, Brasil é o único país que participou de todas as copas do mundo. Pronto, só isso. Se não participar na América do Sul, vai participar ou como? Brasil participou de todas as copas. Você sabe quando um treinador vai fazer história no Brasil? Como vai fazer história? De eliminatória? Quando ele não classificar. Porra, porra. Negativo, né? Porra. Quando ele não classificar. Não, mas também se o Brasil não classificar na vida de eliminatória é uma coisa absurda. O maior problema de um treinador brasileiro é durante as eliminatórias. E a maior pressão que ele tem não é na Copa do Mundo, é na eliminatória. Porque na eliminatória ele faz história. Lá, cinco já ganharam, outros já perderam. Agora aqui, amigo, se não classificar, tá morto. Muda de país. Essa, inclusive, me parece que foi a classificação brasileira mais fácil para a Copa do Mundo. Foi. Ainda nem terminou as eliminatórias. Nem precisar jogar com a Argentina. É, o jogo que foi cancelado não vai nem precisar. Vai acabar com o quê? Não perdeu. Acho que no Brasil não perdeu. Não, no Brasil não perdeu. Empatou só. Só empatou. E o Xavier Neto, não. Do América Mineiro adversário, depois do Guarani se passar, pega Montevideo, Cili Torque, ou provavelmente o Barcelona de Guayaquil. Também é enroscado para a América. Alguns times que eu nunca ouvi falar. Esse Montevideo, Cili Torque, é do grupo Cid. Ah, do Cid. Do grupo Cid. Mais um time do grupo Cid. Que antigamente era o Uruguai. Exatamente. Aí jogando a Libertadores. Já começa a botar as manguinhas de fora aí. Aos poucos, a gente está vendo que cada vez mais você vê transferência de jogadores brasileiros para lá. O Flamengo teve um ou dois aí que nem jogou no profissional, não jogaram no profissional e já foram para lá. Então é uma nova tendência, né? O dinheiro está lá. O dinheiro está lá. Sem dúvida. Bom...